Olá, amigos e amigas moradoras e moradores do bairro Tapuã, Três Poderes, Paiaguás 2, Paiaguás 3. Quero aqui só agradecer os presidentes de bairro do Cineia, que é do bairro Tapuã, o Ender, que é do Três Poderes, Paiaguás 2, o grande Ademi e Paiaguás 3, a Marilene. Só para reforçar o convite e agradecer o apoio de vocês em torno da nossa audiência pública, que vai ser realizado dia 16 do 9, no Centro Comunitário do bairro Paiaguás 2. Tanto eu, quanto o vereador Joel, estaremos aí somando força para debater nessa audiência pública 100% do asfalto já nesses quatro bairros. Pode contar conosco, esse é o papel fundamental do vereador, esse é o papel da Câmara do Cuiabá, por isso que é você presente. Um grande abraço!